Falando de Santos FC Como é bom ganhar desses caras Como é bom ganhar desses caras Mercado da bola O Luan E o Santos aí Deu uma esfriada Não acertou as bases salariais Acredito que ainda pode dar um samba Nesse negócio aí Se ambos cederem Em termos salariais Pedido do Carilho O Carilho está com moral Após vitória no clássico Eu contrataria Polivalente, jogador decisivo Apesar de estar com 31 anos Mas fecha a camisa É jogador raiz, jogador das antigas Eu contrataria Fácil Espero que o Santos E ele ainda entre em um acordo E ele possa vir jogar no Santos Beleza do Santista? Só para encerrar Ganhar da casa dos caras é bom demais Tamo junto Tô 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 Tô